Salve, salve galerinha, beleza? Bom, vamos lá, algumas informações aqui do jogo Então pessoal, aqui é onde tem os mapas, onde você pode ir aqui do seu lado direito É onde tem os mapas, que você tem as coisas pra fazer Então você tem todo o mapa ali da trilha, que é o primeiro, onde você vai passando fase por fase Você tem a arena, que você só desbloqueia quando você alcança 6 estrelas ali na parte de cima Aqui, ó, tá na linha onde tá o 2, o seu lado esquerdo Você alcança 6 estrelas e você ganha E você tem essa parte aqui, que é o desafio do dia Que você também libera, ó, a arena você libera com 5 E o desafio do dia você libera lá quando você chega em 6, beleza? Isso aí, tranquilão, suave Os jogadores você vai liberando quando você vai passando das fases Então vai ter as chaves perdidas ali no meio do caminho E você vai liberando as chaves enquanto você vai chegando lá Tranquilo? Outra coisa que você tem aqui são as estrelas Essas estrelas você vai completando o jogo Cada fase você pode ter até 3 estrelas Quando você for chegando aqui, vamos supor Próxima fase, quando eu chegar em 15 estrelas Eu vou pra chave pra parte 3 E assim vai indo As gemas, as gemas, ó As joias Você pode comprar joias E essas joias você consegue utilizar elas Pra, por exemplo Comprar Não compra, não compra, não compra Então eu posso utilizar pra comprar elas E eu ganho elas nos torneios Tá É... Opa, vamos ver o que tem aqui Grátis Aí, finalmente, hein Umas peninhas pro Red, coitado Pelado Pelo amor, hein Todos os outros já ganham menos pro Red Beleza As orbs Ó As Pérolas Você Você usa as pérolas legas Para comprar chapéus incríveis Para os seus pássaros Ganhos nos torneios semanal Ou no desafio diário Beleza Esse chapéu é aquilo que eu falei, ó Vamos supor Esses 3 primeiros aqui Eles não fazem nada Eles multiplicam a sua pontuação por 1 Mas aí você gasta pra ter eles A partir desses daqui Vamos supor Eles vão multiplicando a sua pontuação por 2 Então todos os pontos que você faz no jogo Ele vai multiplicando por 2 Esses daqui já multiplicam por 3 Maluco, velho 25 mil pérolas É pérola, hein É pérola Vamos só ver, ó E cada pássaro tem as suas pérolas Tá vendo? Ó, tem os seus chapéus Chapéus? Chapéus? Pô, tem uns negócios pra cabeça aí Que não são as mesmas Os pássaros também Eles vão ganhando pontos diferentes Então vamos supor Quanto maior o nível aqui Que eu vou aumentando Por exemplo O Chuck tá no 3 Ele vai ficando mais forte Quando ele for atacar Tranquilo? Você pode trocar o avatar do seu personagem Aqui na parte de cima E você também pode trocar o nome Eu espero que eu gostei de Zoom Angerson Mas vamos lá Vai Você pode trocar o avatar aqui, ó Você vai ganhando mais Conforme você vai liberando partes do jogo Então, por exemplo Desbloqueia um pântano pegajoso Esse daqui você desbloqueia no velarejo Vicejante Então você vai passando aqui os negócios Você vai liberando mais avatar Você não consegue colocar o nome Mas vamos supor Se eu clico aqui, ó Ele escolhe um próprio nome pra mim Smash Soar Não gostei Bo Não gostei Shig Não gostei Calma aí Calma aí Calma aí Não Slip Pork Strike Vai, vai, vai Eu tinha gostado Pork Strike tá ótimo Tá ótimo Então Prontinho Então você será conhecido no jogo como Pork Strike Tá Então provavelmente esse nome aqui Essas informações são as que vão aparecer aqui na arena Quando você batalhar Belezinha Então essas aqui são as informações Ah Aqui tem as missões diárias Tecnicamente você pode fazer Então complete as missões todos os dias Pra ganhar as recompensas Então por exemplo O desafio diário A gente já viu que você vai liberar É Venha pegar suas plumas diárias Então você pode vir aqui e pegar plumas diárias Jogue o pânico Jogue O pânico do rei pork Vamos ver se tem aqui Desbloqueio no nível 6 Ok Todos esses itens aqui eles vão liberar no nível 6 Ótimo Conclua todas as missões 1 ou 6 e ganhe 200 penas Por exemplo Se eu já estivesse no nível 6 aqui Tranquilo? Ótimo Aqui são os baús onde você pode ganhar os itens Você pode trocar ou por gemas ou por outras coisas E esse daqui é a torre da fortuna Você desbloqueia ela a partir do nível quando você tiver com 4 estrelas E você vai ganhar itens aleatórios Belezinha galera? Umas informações e as úteis Até a próxima Tchau 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 Tchau